Bom dia pessoal, hoje nós estamos fazendo a limpeza aqui tirando aqui a junta do cabeçote Tá ligado? Vamos fazer uma limpeza aqui, já lavei a parte de cima ali do cabeçote, né? E agora eu tenho que tirar aqui tudinho, pessoal, esse negócio aqui Pra poder colocar a outra junta nova, né? Quebrou três velas aquecedoras e eu tive que abrir o cabeçote Pra ajeitar esse negócio, só pra tirar essas velas, tive que levar o torneiro, pessoal Foi uma mão de obra grande, viu? Mas graças a Deus eu tô conseguindo aqui, pessoal Nunca mexer com isso não, sabe, pessoal? Nunca, nunca nem caber um negócio desse na minha vida, sabe? Mas, o pessoal que eu tô preocupado agora, sabe o que é? É com essa sujeira aqui, né? Tô achando que eu tenho que tampar esses buraquinhos, né, pessoal? Pra não cair aí dentro, né? Eu acredito que eu tenho que mexer com o tampar mesmo, porque senão pode dar problema aí, né, pessoal? Cair esse negócio dentro do óleo, né? A sujeira Eu não entendo disso aqui não, pessoal É porque eu procurei, sabe? Procurei o mecânico pra vir fazer aqui pra mim Mas o mecânico que eu conversei com eles, tudo botava dificuldade Entendendo? Diz que Diz que isso aqui era uma bucha, né? Entendendo? Quer dizer que eles só querem fazer aquele serviço Serviço fácil de fazer, né? Quando é um serviço difícil, assim Eles botam o maior obstáculo, sabe? Não querem fazer o serviço Entendendo? E aí eu me obriguei a A vir fazer o serviço, pessoal E vou fazer, com Deus, vou fazer Deus vai me dar força Vai me dar sabedoria E eu vou fazer, pessoal Preciso fazer Eu preciso fazer Entendendo? Pois é, pessoal Eu vou Limpar aqui Todinho, né? Tirar esses Restos de junta que tá aqui Pra poder botar a junta nova E aí depois a gente dá continuidade aí E te mostra aí como é que tá ficando aí, viu? Pois é Aqui vai demorar um pouco, viu, pessoal? Vai demorar muito mesmo Valeu aí Por enquanto Depois a gente conversa aí mais Tchau, tchau Tchau, tchau